Entra o rato, entra o rato! Ele é o Rodrigo! Um rato! Agora é o Rodrigo! Ele recebeu o rato! Recebeu o rato! Essa bola é que a gente não é? Opa! Go, go! Um gol! Um gol! Um gol! Um beijão! Vamos lá! Tua, tua, tua! Fecha! Isso! Eita, oi! Eita, oi! É a bola, po! Bora, venga! Vem outro aqui! Ei, Valdo! Valdo, pra dentro do meu! Tá difícil! Vem! 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 Eugênio, embora! Eugênio, embora! Vai! Cai, cai, cai! Cai, cai! Cai, cai! As costas! Vai, vem! Vai! Vai! Bora! Vem rápido! Vem rápido! Tá só olhando, tá só olhando! Ô, garoto! Vem! Vem! Vai, cai, cai! Vai, cai, cai! Volta! 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 Abre aqui, cai cai! Abre aqui! As costas, Rodrigo! As costas, Rodrigo! Vai! 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 Boa! Agora chega o que eu acho que tá lindo! Faço alto, galera! Um pouco, um pouco, um pouco! Letra! Ai! Sai, cai, cai! Ele tá ficando nenhuma! Ele não! Ele não! Vamos! Vai! Forra, cara! Vai cair de buraco! Nossa rato! Chega, 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 chega! Porra! Lembra, você fora, agora, porra! Vai chegar aqui na...